Mais uma meditação da gratidão. Hoje na frequência da atitude. A atitude, ela está ligada aos relacionamentos e ela nos convida para a ação e também para a conexão com a nossa família espiritual. Então quando a gente vibra a atitude, a gente interconecta pensamento, ação e emoção. E hoje eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício para estimular a nossa glândula do timo, que é a glândula que trabalha o chacra cardíaco. Então a gente fecha a mão assim, como se fosse bater na porta, e a gente dá leves pancadinhas aqui, nessa região toda, onde tem esse osso aqui central, ativando o nosso chacra cardíaco. Podemos bater assim também, como se estivesse acompanhando o som do nosso coração. Tum, 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 tum. Para quê? Exatamente para isso. Para ativar a glândula, para ela se abrir. E aí a gente abre a mão, coloca sobre a glândula e inspira profundamente. Segura e expira. Segura um pouquinho e inspira profundamente. E uma terceira vez. Pode ser que fique um pouco doloridinho, mas ou vermelho, né? O objetivo é expandir essa glândula, tá? Então sempre que vocês se lembrarem, vocês podem dar leves batidinhas aqui, ó. Para conectar com o chacra do coração, tá bom? E aí a gente vai abrir as mãos, colocar uma em cima da outra. E deixar quem está sentado, vai ficar com elas na frente do corpo. E quem está deitado, vai deixar elas em cima do corpo. Ah, então da forma que seja mais confortável. Lembrando que a meditação, ela é algo que traga conforto para a gente. Físico, mental, espiritual. É o momento de alinhar a nossa coluna. E apenas inspirar e expirar. Ah, eu não consigo meditar. Olha para a sua respiração. Inspira. 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 E expira. Pode inspirar e expirar pelo nariz. Como pode também inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Ao inspirar, eu silencio os meus pensamentos. Ao expirar, eu silencio os meus sentimentos. Ao expirar, eu silencio os meus sentimentos. Ao expirar, eu silencio os meus sentimentos. Eu apenas inspiro e expiro. E expirando, eu me conecto ao silencio do grande mistério. A vida é em si um grande mistério. E eu acolho isso dentro do meu coração. A grandeza que é estar vivo. Estar aqui e agora. E eu vou permitindo que todo o meu corpo entre em contato com o silêncio. E me conectando ao silêncio, eu percebo como silenciar é essencial para que eu possa ouvir a minha intuição. A grandeza que eu posso ouvir a minha intuição. E com a nossa glândula do timo ativada, nós percebemos uma luz que vai surgindo através dela e vai se expandindo. Ocupando todo o nosso corpo. E nós vamos sentindo o amor crescendo dentro de nós. Nós vamos amando cada célula que funciona dentro de nós. Nós vamos expandindo esse amor para que cada um dos nossos órgãos possam ser banhados nessa luz. Nós vamos reconhecendo que basicamente a nossa composição é a mesma do universo. Então, nós somos seres energéticos exatamente iguais ao universo. E como o universo, esse amor que começa a surgir dentro de nós vai brotando pelos nossos poros. E vai se unindo nessa corrente e se expandindo, pegando todo o nosso bairro, pegando todo o nosso estado. E quando ele alcança todo o nosso país, nós sentimos os nossos guias e protetores se juntando a nós nessa corrente e expandindo essa energia de amor para todo o nosso planeta. E nós vamos sentindo todos os corações se abrindo e recebendo o amor. e nós entramos num estado profundo de gratidão. Gratidão por eu ser quem eu sou e que me trouxe aqui e agora. Gratidão por eu ser quem eu sou Gratidão por eu estar exatamente onde eu estou e por ser quem eu sou. e eu vou inspirando e expirando me conectando com a frequência da atitude Eu vibro atitude e interconecto pensamento, ação e emoção. Eu vibro atitude e interconecto pensamento, ação e emoção. Eu vibro atitude e interconecto aqui e agora pensamento, ação e emoção. Eu sou luz Eu sou grata por quem eu sou Eu sou luz Eu sou energética como o universo Eu sou a mais pura luz de amor Eu sou a mais pura luz Eu estou aqui E isto é agora E é agora que eu escolho ser a luz no mundo E através dessa corrente Essa luz de amor E emana E chega a todos os hospitais do planeta Um perfume de rosa invade todas as UTIs Um perfume de rosa Um perfume de rosa trazendo amor invade todos os pulmões Levando cura Levando respiração Levando a harmonia A cura de Deus A respiração de Deus A harmonia A harmonia De Deus E eu entro em profunda gratidão com esse instante aqui e agora Que eu me dediquei Para mim mesmo Porque tudo que eu faço Mesmo que eu emane ao outro Na verdade eu estou fazendo É por mim mesmo Então eu agradeço Por esse instante Eu agradeço Por esse momento E toda essa energia Que ficou concentrada Na minha mão Eu levo até O meu coração Derramando Dentro de mim A respiração O amor A cura E a harmonia Reconhecendo Que eu tenho Ao meu lado A atitude De mudar Todos os meus pensamentos Exatamente Na hora Que eu quiser Então Eu escolho Ser luz Pra mim mesma Pra mim mesma E cada um No seu tempo Da sua forma E do seu jeito Vai voltando Se a mão Ficou muito quente Pode lavar ela Deixar cair Bastante água Pra limpar Pode colocar Em outras partes Do corpo Também Se quiser E pode também Colocar na sua água Gratidão Um Deixar cair Deixar cair Tchau, tchau.